A gente começa pelo Mu de Ares, gente. Primeira casa, Mu, né, aquele cara, tal. A gente começa pelo Nandinho, que mandou lá no formulário. Eu acho que é o Nando do Discord, posso estar enganado ou não. Mas ele sugeriu alguém que apareceu no nosso casting, na primeira vez que a gente fez em 2016. Que é o Orlando Bloom. O Orlando Bloom, quem escolheu na primeira vez foi a Lime. O Orlando Bloom, o Nandinho e também quem escolheu o Orlando Bloom foi o Nero. Que é um ouvinte nosso. O Orlando Bloom, pra quem não sabe, o Orlando Bloom fez o Legolas, de Senhor dos Anéis. Ele fez Piratas do Caribe, né, também ele fez. Enfim, ele fez muito filme, né. Ele é um ator realmente aí top de linha, né. Conhecido bastante. Daria um bom Mu, né. Ele tem uma carinha meio pacífica, assim. Não vejo problema nele como Mu, não. Então essa foi a primeira escolha aí de ator para o Mu. Que tanto o Nandinho como o Nero escolheram. Esse é um conhecido. Começamos tranquilo. Né. Nenhum problema até aqui. Até agora. O Pedrão, que tá aí bastante em voga com o Live Action. Ele sugeriu já o primeiro ator que eu não sei quem é. Que é o Lucas Teal. Não conheço. Vamos botar no NMDB quem é Lucas Teal. Aqui, ó. Ah, ele fez X-Men, aparentemente. Lucas Teal. Lucas Teal. Fez MacGyver, parece. Lucas Teal. Cês tão vendo aí? Ele fez MacGyver. É o protagonista do MacGyver? Parece que... não sei. Acho que sim. Se for, eu sei quem é. Eu lembro. Eu lembro, ele fez X-Men mesmo. Ele fez o Destrutor no X-Men. O irmão do Ciclope. É. É esse loirinho aqui, pelo que entendi, né? É. É o irmão do Ciclope. Eu conheço ele assim. Irmão do Ciclope. Nossa, eu não lembro de nem... Conheço, mas não lembrava o nome dele. Eu sei. Pelo papel, eu lembrei. Mas eu não... Aham. Não sabia. Esse é o Lucas Teal. Ele parece meio novo. Não tá novo, não? Bom, agora nem tanto. Mas... Bom ponto. Bom ponto. Verdade. É um bom ponto. Ele... É. É, parece ter uma cara. É, tem uma guy ver até alguns anos também. Acho que ele... Hum, bom ponto. É, realmente, é. Acho que as fotos que tinham no Google Imagens eram muito mais novas do que isso aí. Boa noite, Leandro Henriquez. O Alberto Carlos comentou que se a Bruna Marquezine tá no Besouro Azul, coloca o Heriberto Leão como maior. Vamos chegar lá. Meu Deus. Então temos aí o Lucas Teal, só o Brunão. O Pedrão colocou ele aqui. Bom. Pode ser. Não sei. Não me brilha nem me acho tão ruim, não. O Oliver Gustav, ele sugeriu outro ator que eu não faço ideia que era. É o KJ Apa. Não sei se é KJ Apa. Ah, eu sei. Ele é o protagonista de Riverdale, né? É. Vamos ver. KJ. Caraca, o MDB tá muito lento, velho. Ele é o cara que pinta o cabelo de vermelho pra fazer o seu protagonista. Vamos ver aqui. Que isso, gente? Isso aqui são fotos. Esse cara aqui? É, deve ser, né? Esse cara aqui. É. É, aí ele tá com a versão pintada de cabelo vermelho aí. Vixe, achei qualquer coisa, hein? É, achei. Eu não sei se ele fez mais algum outro papel relevante, não. Mas eu sei que ele tá em Riverdale até agora. É uma série também que tem uns bons anos aí, já. Aham. Nossa, não sei quem é, não. Não sei quem é também, não. E eu não sei se eu gostei muito, não. Achei ele feio. Que babaca. Foi mal aí. Olha o vergonha. Não sei. Ai, meu Deus. Não sei. Vou passar pro próximo. Robson Frank, lá de São João de Miriti. Botou Takeru Sato. Deve ser um japonês. É, é o ator do Kenji. Eu gosto de Takeru. Takeru Sato. Vamos ver. Ah, legal também colocar. Nossa, mas ele é bem... Quer dizer, não deve ser novo, mas... É que japonês dormem no formal também, né? Cara... Ah, legal. Não é ruim, não. Achei bem legal. Eu procuraria escalar alguém indiano ou paquistanês pra fazer o mundo. Tabetano também, né? É, mas não sei se tem um ator tibetano... É, bom ponto. No mercado, assim. Eles estão mais preocupados e resistidos que atuar. É. Tem aquele ator famoso que fez até Quem Quer Ser Um Milionário. Sim. Que fez vários filmes, na verdade. Aham. Ele tá aí. É um ator que é famoso e tal. Poderia ser o Mu. Só que, claro que... Não precisava pintar o cabelo de... Da cor do Mu e tal. Não, não. Exato. Pode ser uma coisa mais. Exato. Entendeu? Mas realmente, o Mu ser oriental seria bem legal mesmo. É. Seria interessante, de fato. É, em nome dos bons tempos, eu volto no Takeru Sato. Boa. Tem outro aqui, oriental. Amanda Cristina mandou. Esse aqui eu vou ter que... Ahn... Acho que é coreano. Jang Keun Suk. Meu Deus. Vamos ver. Jang Keun Suk. É esse ator aqui. Eu não... A gente não viu o que ele tá fazendo. Eu vou botar o nome dele aqui no MDB. Vamos ver o que ele fez. Hector, da Happy Lives. Não conheço. 2007. Tu é antigo, na verdade. É um ator de dorama, né? Talvez. Acho que sim. É. É, deve ser. Não conheço. É de dorama. Não conheço também. Eu não assisto dorama coreano. Ih! Eu já assisti, mas não tenho esse costume. Eu já vi um ou outro, né? Esse é bem mais desconhecido. Eu assisto por livre e espontânea pressão dos amigos. Sim, exato. Ai, ai, ai. O King Rezenha falou que o Taquerosato é um bom ator, mas tem uma agenda cheia. Também tem isso. São 12 cavalos de ouro. A gente tem que balancear o orçamento. É, é, é. Eu queria saber quantas pessoas aqui conhecem o Taquerosato de Sumurai X e quantas conhecem da época de Princess Princess. Ah lá, chegou. Procura na carteirinha de fã. Isso é dessa. Não conheço. Quando, na vez que eu fui pro Japão, eu fui perto de um tempo com a minha mãe e tinha uma lojinha de itens de idol, né? Aí, tem uns lequezinhos que tem as fotos dos atores. Aí, tinha um monte de menininha saindo com o leque do Taquerosato. Fora que, assim, o Mu, será que vale a pena gastar um puta ator no Mu? Porque ele é muito conjuvante, sei lá, eu sabe? Não sei. Eu acho que a ideia é gastar bem com os de ouro, né? É, exatamente, eles são de ouro, né? Então, realmente... Qualquer coisa, o cachê é a própria armadura. Olha, é verdade. Muito bom. Leandre Hicks, nosso orçamento é limitado. É, pensa aí, Marvel pra cima. Ai, meu Deus. Olha só, o Junior Pereira, ele sugeriu o ator Logan Lerman. Não conheço também de nome. O nome não é meio estranho, mas deixa eu ver a cara. É um gurizinho. Nossa, ele é bem gurizinho. Ah, é o Percy Jackson. É, o Percy Jackson. É o próprio Percy Jackson? É, da do filme, né? É, do primeiro filme. Mas ele deve estar mais... Esse aqui é o mais velho que ele tá saindo? Ah, tá mais velho, tá mais velho, com certeza. Nossa, mas ele tá bem, mesmo assim, ele tá bem novo. Aqui. Completa 30 anos! Ok. Aqui, ele tá bem com o cara do mundo, inclusive, o cabelinho. Ah, não, não é ruim, não. Não é ruim, não. Pode ser, pode ser. Não tá muito fora. O Rafael HT, ele sugeriu o Robert Downey Jr., gente. E aí, o que vocês acham do Robert Downey Jr.? Ele jamais faria um... É, eu acho que é um pouco demais. Ele é muito excêntrico pra fazer o Mu. Ele não teve que ter um personagem na vida do Robert Downey Jr. Que ele tenha feito que seja remotamente parecido com o Mu. Sabe, aquela coisa tranquila, calma. Ele é um puta ator, mas eu não sei não, Rafael. Eu acho que aí você... Puxou, puxou um pouquinho. Lembrando os nossos castings, pessoal. A gente fez isso em 2016, gente. Sem julgamentos, tá? Pro Mu... Deixa eu ver quem que a Isa colocou. A Isa colocou a Nathalie Dormer. Que a Isa fez um casting só de mulheres para os Caldeiros de Ouro. Fazendo o contraponto. E você escolheu a Nathalie Dormer. Você mantém esse voto, Isa? Olha, é porque eu fiz o meu como se fosse uma peça de teatro baseada em Takarazuca. Olha aí. Por isso que foi o cast todo feminino. Aham. Eu acho que... Eu acho que sim. Ela tem uma carinha fofa. Ela tem uma carinha fofa, mas eu acho ela muito ativa. Muito intensa. Sabe? Mas é questão da toa também. Olha, o Mu é ariano. Mas ele... Cutuca, cutuca, cutuca. Mas cutuca, cutuca, cutuca uma hora. Mas ela ficaria dormindo até a Saga de Hades, né? Basicamente. É. Mas sim, ela... Pode ser. O Alan. Quem que escolheu o Alan? Você não participou desse cast, Alan? Não, acho que eu não participei desse. Que isso, olha. Então escolhe agora. Botando você na fogueira. Nossa, velho. Mas eu já dei a minha opção. Eu escolherei o cara lá do... Pode crer. Eu não lembro o nome dele, mas ele é o protagonista de quem... É, Slum Dog Millionaire, né? Slum Dog Millionaire Protagonist. Boa, boa, boa. Vamos ver como é que ele está hoje. Vai, Gugu. Ajuda nós. Ele fez o Cavaleiro Verde também, recentemente. Da... Da... A24. Uhum. O Jamal Malik. Não, mas ele está muito novinho. É esse aí. É esse aqui, né? É esse aqui. É... Eu escolhi... É esse aí pra ser o Muf. Ah, legal, 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 legal. Legal, legal, legal. Ah, legal, legal, legal. Bacana também. Bacana pra caramba. Eu tinha escolhido quem? Cadê eu aqui? Eu. A Mingna Wen. Na época ela fazia Agents of Shield e eu achava foda. Agora nem sei o que ela está fazendo. Mas não sei se ela foi cancelada também. Não, ela é a Mulan. A Terna Mulan, né? A Mulan, sim, verdade. Ela é a donadora da Mulan e tal. Ela é... Uhum. É famosa. Ela é muito famosa. É, a gente fez uma participação em Mandaloriano e na série do Boba Fett. Uhum. Exatamente. A Nicole escolheu a Viola Davis. Aí realmente ela faria uma boa, uma boa Mul. A Danda na época chamou o Chase Crawford. A Lene colocou o James McAvoy. O Bruno colocou o Bruno We... O Hugo Weaving. Bruno Weaving é foda. Bruno Weaving. O Hugo Weaving, que realmente faria um bom Mul. Mas ele tá um Mul velho, velho. Entre outros, entre outros.